Tá, eu sei que eu posso estar um pouco atrasado fazendo esse vídeo, mas temos que admitir que Skibri Toilet está fazendo sucesso até agora. E até agora eu não entendo como uma coisa tão aleatória pode ter feito tanto sucesso. E eu digo mais, como que uma coisa aleatória pode ser tão bom? Skibri Toilet se popularizou há pouco tempo, e sabe como é que eu percebi? A parte engraçada é como que eu percebi que isso estava se espalhando. Porque eu estava numa vesta, eu estava lá, e eu ouvi umas crianças cantando a música do Skibri Toilet. No caso, tem o Skibri Dop e o Skibri Toilet, é a mesma música, mas eles estavam, enfim, eles estavam cantando essa música. Aí sim que eu percebi, eu tenho que gravar um vídeo. A questão é que esse vídeo não vai ser muito grande, porque ele é um resumo um pouco do que a gente tem sobre a história, algumas coisinhas assim. Porque os episódios, eles são meio pequenos, eles foram postados em estilo shorts do YouTube. Que eu acredito também que foi uma das chaves pra explodir o sucesso. Mas a questão é que essa série, mesmo sendo aleatória pra caramba, ela tem uma lore por trás que, ao mesmo tempo que tem essa coisa mais aleatória, essas duas coisas elas combinam, parece que elas ficam legais juntas. A história é interessante se você for parar pra olhar e você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Bom, mas a gente vai ir analisando essas coisas, então, vambora pra esse vídeo. A série foi inicialmente criada pela Fuck Boom. Que já tem sim um histórico nessas animações engraçadas, as pessoas já até conheciam a Fuck Boom de alguns locais. Porque ela fazia umas animações mais desse estilo. E se eu não me engano, até antes mesmo de existir o esquiva de Toilet, A Fuck Boom possuía um milhão e mais um pouco de inscritos. Agora ela tem quase 20 milhões de inscritos. E os vídeos, eles pegam muitas visualizações. Vai lá na casa dos milhões, os 20 milhões, é muitas pessoas assistindo. Isso pegou um hype muito grande. A cada vídeo que era postado da série ganhava muita visualização, porque as pessoas realmente estavam gostando daquilo. Porque ao mesmo tempo que era uma coisa meio simples, até porque quase nenhum personagem, nenhum personagem fala na verdade, e os vídeos eram meio curtos, ele tinha a cada episódio uma coisa que pegava você e aquilo era engraçado, e ao mesmo tempo inovador, tinha uma lore, era uma coisa bem interessante. Mas a música que o esquiva de Toilet, ele canta, surgiu, se eu não me engano, em 2022, ou no final de 2021, mas não, foi em 2022, com aquele gordinho dançando. Acho que possivelmente vocês já viram que ele fica lá com aquela música dançando e a pança dele se mexendo, e ele tá basicamente rico hoje em dia. E que faziam o remix da música dele, pegavam ele, misturavam com a Vandinha, faziam edições, um beleléu de coisas. E já que eu não posso mostrar a música dele, que é tanto a música dele como a do Skid Bidop aqui, eu pedi para o meu amigo Pato Mester fazer uma versão dele da música para ver como é que fica, então fiquem com essa obra de arte. Mas agora em 2023, a gente recebe o primeiro episódio de Skid Bidop, onde é uma coisa muito simples. Aparece em um banheiro, uma cabeça sai diante de uma privada e começa a cantar a música que é cantada no Skid Bidop. Enquanto a cabeça faz alguns movimentos e é basicamente isso, é um vídeo muito simples. O segundo vídeo também não é muito complexo, começa a aparecer dessa vez duas cabeças, e depois aparece uma terceira, e aí começa a mostrar que existem, que podem vir a existir, diferentes tipos de Skid Bidop. porque dessa vez aparece um Skid Bidop de cabelo pintado, ou uma peruca, não sei, e que no final acaba até virando um Sanes. E daí você pensa, ah, tudo bem, tudo bem, dois episódios assim bem simplesinhos. Mas é no terceiro que as coisas começam a mudar, porque é mostrado as pessoas olhando alguma coisa que está se aproximando de uma rodovia, e quando elas olham, está três privadas gigantes no meio da rua. E é a partir daí que as coisas começam a ficar estranhas e até perigosas, porque depois mostra que os Skid Bidop estão se espalhando, eles estão pegando mais pessoas, e mais pessoas estão virando Skid Bidop e eles já estão se espalhando num nível muito maior. O negócio está realmente começando a ficar sério, porque tem Skid Bidop muito maiores e alguns estão até voando. E com isso também aparece um gigantesco, que consegue atirar laser dos olhos. Só que após os Skid Bidop tomarem mais pessoas, eles conseguirem um exército cheio deles, começa a aparecer uma esperança, os cabeças de câmeras de segurança. Ou melhor, cabeça de câmera, como a gente vai chamar. Não se sabe exatamente do que são os cabeças de câmera, eles podem ser tanto humanos que acabaram se montando daquela forma para enfrentar os Skid Bidop, mas eu acho que isso não é tão importante. O importante é que eles estão enfrentando os cabeças de privada de alguma forma. Então aí começa a acontecer o embate dos cabeças de câmera contra os Skid Bidop e Toilets. Batalhas começam a ser travadas. Um acaba derrotando o outro várias e várias vezes com seus exércitos. robôs gigantes são criados para enfrentá-los. Mas vendo que os Skid Bidop e Toilets estão avançando demais e que poderiam derrotar a qualquer hora os cabeças de câmera, os cabeças de câmera ganham aliados. Os cabeça de caixa de som. Caraca, o pessoal deve estar muito brabo comigo de eu estar falando os nomes errados. Eu estou falando de brincadeira errado, tá? Eu não estou falando em inglês, eu estou só falando Skid Bidop e Toilets porque eu acho melhor. Só lembrando que até aí os cabeças de câmera já começaram a projetar robôs para começar a tentar enfrentar os Skid Bidop e Toilets de alguma forma. E os Skid Bidop e Toilets também começaram a inventar algumas coisas diferentes. Por exemplo, agora tem um Skid Bidop e Toilet que ele tem várias cabeças e ele é bem bizarro. Mas agora com a chegada das caixas de som, com a cabeça da... Meu Deus do céu. Com a chegada dos cabeças de caixa de som, eles vão começar a utilizar a música para enfrentar os Skid Bidop e Toilets. E que eu infelizmente não posso mostrar aqui porque as músicas todas têm direitos autorais. E lembrando que está uma mega guerra, porque é robô gigante contra robô gigante, é um usando o robô para espionar o outro, é briga no meio das cidades, está uma confusão gigantesca. E depois os Skid Bidop e Toilets até eles inventam uma coisa que é um mini Skid Bidop que ele vai na nuca dos cabeças de câmera e isso faz que eles acabem sendo controlados. Não só eles, mas acho que os cabeças de caixa de som também, eles acabam acontecendo isso. Resumindo que acontece muita coisa. Depois eles fazem mais um aliado que é os cabeças de televisão que, só por dar um aviso, eles são muito, muito poderosos. Eles conseguem hipnotizar os Skid Bidop e Toilets. Mas em resumo é basicamente isso. Os Skid Bidop e Toilets contra esses caras que usam as tecnologias, vamos dizer, câmeras de segurança, coisas de som, eles usam essas coisas na cabeça e é uma guerra tremenda, é uma loucura enorme e principalmente é uma coisa muito boa, porque é engraçado, é divertido, é interessante, tem lore. Eu achei muito bom. Mas agora então vamos falar sobre a parte interessante de Skid Bidop e Toilet. Mesmo Skid Bidop e Toilet sendo uma coisa muito aleatória, tipo você nunca iria imaginar uma privada com um ser humano dentro lutando contra um outro ser humano com cabeça de câmera. É uma coisa maluca, mas mesmo assim nesse universo que acontece isso daí, nessa história, é uma coisa que se torna muito interessante. Os episódios, eles normalmente são muito curtos, então você consegue assistir tudo aquilo lá em pouquíssimo tempo. E também é fácil de entender, porque acontece uma coisa aleatória, mas essa coisa aleatória, ela é interessante, ela pega a sua atenção. Também que você não precisa saber falar inglês pra entender Skid Bidop e Toilet, porque eles não usam idioma. Eles falam a língua do Skid Bidop. E o resto da humanidade é simplesmente muda. Além das putas referências que essa série carrega, usando bonecos como um exemplo que eu vou dizer até do próprio Half-Life, pra vocês terem noção. Como se ele tivesse pegado um monte de coisa aleatória juntado numa única coisa e que simplesmente ficou muito bom. Eu fiz esse vídeo porque eu achei interessante, porque eu necessariamente gostei de Skid Bidop e Toilet. É uma série boa, é engraçada, tem uma lorezinha, e você se interessa em saber o que vai acontecer no próximo episódio. Será que os cabeças de câmera vão vencer? Ou será que as cabeças de televisão vão se revoltar contra os cabeças de câmera que vai causar a terceira guerra mundial? Vai saber. Bom, eu achei interessante gravar isso, porque é um assunto que tá em hype, tava e ainda tá em hype, o Skid Bidop e Toilet. Foi interessante, eu ainda vou assistir, talvez venham a ter mais vídeos futuros falando sobre isso. Talvez quando surgir uma maior quantidade de episódios. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti